Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Roda um áudio Evolution, BJ, Luiz The Best As pessoas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Seu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Basta refender o coração bandido Sabe eu tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Beijing, Luiz The Best. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza, que acabou por aqui. Rodão Audio Evolution, BJ, Luiz The Best. Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando você desce pra mim Doi o balma, gota, ela engora e tutim Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din Já que eu tô pagando você desce pra mim Doi o balma, gota, ela engora e tutim Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din É o GM no beat Emplacando mais o... Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é... Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Hobdom Audio Evolution BJ, Luiz The Best Dificuldade Nós passou, mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela Que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida, cala Frio, lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo Colhendo frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser Receita é do pai E a colheita, seu filho que colheu É... Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi por quem que se espelhou Rodão Audio Evolution BJ, Luiz The Best Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda Vindo nada, minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no pompeiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no pompeiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo Oh, oh, oh E aí, Godó, explode fã É o GM no beat E placando mais um Tô lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Ave Maria Esse é o USP Se não conhece, então venha com você É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé E hoje tem de sobra pra usar Mas digo a tomola pra pisar BJ, Luiz The Best Mãe eu te prometo que te trago uma melhora Nem tem que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorio Superação E os cria do morro Da felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós tá bagaça Foi de na oração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Foi da fé Dos verões Da favela E matemão e puleia Muita fé Dos verões Da favela E matemão e puleia Galera do som automotivo O seu canal de música No Youtube É que eu faço questão De falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé Hoje tem de sobra pra usar Tá aqui quatro molas pra pilar E o já foi pra combinar Eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que tampar na biqueira Vendendo droga Vou traficar superação pros menor da fila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os cria do morro Da felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós tabaca Só churrascada Hoje nós tabaca Só churrascada Nós tem a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Muita fé Pro Osmeralda Da Favela Que mata e morre por ele Muita fé Muita fé Pro Osmeralda Da favela Que matemão e purê Ave Maria Esse é o Will SP Se não conhece, então venha com ele O Will SP, pega Sou atrás dessa, meu patrão É a cartel World, deixa quebrar Diretamente é Restante Love Fuck Diretamente é Restante Love Fuck Alguém que tá pousado em nós Nós é o que é, isso aí que você tá vendo E quando eu vou na lacoste sem pranto Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo, as notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai vai, ocasião de luxo No flash do iPhone, eu passo igual Em slow motion, flagra o pilantra, só não sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá na zero é a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leva estoque a modelo Pop them out of evolution B.J. Luiz, the best Luiz, the best De plástico é Jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado Marola, marolado, então vai Trava na beleza das puta que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Cargurando a vela, sentindo a varão, varão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic, outlet pleno, eu fecho a coração É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só as curas Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo criado Com maloqueiro de chamar selecionada pra fazer o pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisseu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado domina a situação E verão esporte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nós que tá no toque da situação E elas que é nós, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Rodam, áudio, evolution B.J. Luiz, the best Tira na vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo Jacobic, outlet pleno, refeixa o coração Avisa que é gerente, vem embora com o Mandrake Convindo o Dali Capela, esse é o bonde do Tony Cobb Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio a fumar no ar, sim Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atixa as cachorras Carburando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo Jacobic, outlet pleno, refeixa o coração Carburando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo Jacobic, outlet pleno, refeixa o coração Diretamente é É o GM, o beat, emplacano mais um Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva amoscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as versátilouca Que combina com os bulubes, vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria os orneios Tem paga que a fada ela venceu BG, Luiz, o best Bateu, mó saudade de um amigo meu Que ele seja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a fada ela venceu Mas te conhece o que cê tem, seu pai te deu Bateu, mó saudade de um amigo meu Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva amoscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as versátilouca Que combina com os bulubes, vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria os orneios Tem paga que a fada ela venceu BG, Luiz, o best Mostra a saudade de um amigo meu Que ele seja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a fada ela venceu Mas te conhece o que cê tem, seu pai te deu Valeu, more saudade de um amigo meu DJ Boy DJ Boy Nossa visão Valeu, more saudade de um amigo meu É o GM, do beat, emplacado mais um O desejo delas O terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, choque em câmera lenta Tira foto e faz estar com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derretido, trancafiado A sete apreses BJ, Luvis, the best Casa e caputaria, lavando a nonu Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma surta O barão rocando com as frose do olifão Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil ISP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do Tio Fio Tacando uma chanela abusada, começa a ganta do fogo bombom Tá, sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique, só passar no cartão O seu canal de música no Youtube Adora a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma surta Cari com a putaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma surta ISP, MC Paiva, meninos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, Paiva, agora a sequência é a verdadeira Revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo contar Calma aí, deixa eu te ir no telefone E aí, Tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax É o Coutinho Então pega a visão Jessy Quantos amigos eu perdi esse ano Quanta família eu já vi chorando Operação H sobrevoando Traçante passa nos autocortando Criados auto monitoram o beco Disposição pra nós não é segredo Sou bicho solto inimigo do medo Entro na mente e viro o pesadelo Mas eu sei que só Deus pode me julgar Só vitória Tenho nada a reclamar Sempre na infra e na saga cidade Essa vida que eu levo manejo verdade Desde da cor e bem preparado É só favor domina nos abos É só favor domina nos abos Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê amor? Massacre E a morte ninguém sabe Menor Rezo a Deus que te guarde menor É mesmo Olha quem que vai 10k no pano 10k na camisa Eles só não falham Eu tô sempre de pé Pros que tentaram Atrasar meu lado Comeram poeira Da XRE Siga na risca Não perde a linha Fala demais Pra não ficar sem língua Conhece o pique Sabe o fundamento Nono Você tá vacilando Tá com a boca Coviça a mulher do amigo é bala Se você caga o etá vai ser bala Se você acusar impõe a bala Se não defender a minoria é bala Torcida jovem com punho cruzado Balão na orelha querendo porrada Tantos que eu perdi pra vida bandida Que hoje em dia já não sinto mais nada Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê a mó massacre E a morte ninguém sabe menor Rezo a Deus que te guarde menor Com brinde ao momento Saudade dos que não tão aqui Começo vendendo Eu não tenho o porquê mexer Sem nenhum sentimento Não é pra todos que não vai sorrir Saber seu armamento Deixa pra tu ver Quem vai cair Porque nós não vai aceitar nenhuma vacilação Só tem os paixas aqui por perto Quadrado formado Cada um já tá no seu pão Ele vive errado age certo Se tem ameaça ele pisa nos céus Pro time da mancada é o kit completo Mano tu não vai querer errar Mano tu não vai querer errar Não vem fácil Sensor de mandado Não vai ter atraso Calcule se calmo É um presságio Fogos estalaram Seja o que Deus quiser Eu não sou o mundo é Onde você quer Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê amor massacre e a morte ninguém sabe menor Rezo a Deus que te guarde menor DJ boy DJ boy Nossa visão E a flechada do cupido te enganou Eu só era piques não era amor Confia no tempo que o tempo é professor Na passada a cara O pessoal que é jogador Vai bebeira no quadro meu vulgo Olha os favelados por aí gerando o mundo DJ vai bandando o bico só De vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Passe de uma milha E a tag Vendo peito Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Passe de uma milha E a tag Vendo peito Que na festa dos MC acabou o gelo de coca Eu já tava bem louca E fui procurar no freezer Dizer que o meu coração ficou por lá até hoje Junto com os licor e com as garrafas de whisky É vários angôs só que tudo tem limite E a mente maquinando uma sessão de manobra Mas sorte que meu Deus nunca deu asa pra cobra Desafoga as magas e joga na poste O sol Tá quarenta graus mas não derrete o coração Friesa no raciocínio mas ainda nas ação Que no peito tá inverno embora o clima é de verão E o sol Tá quarenta graus mas não derrete o coração Friesa no raciocínio mas ainda nas ação Que no peito tá inverno embora o clima é de verão Rota um áudio Evolution B.J. Luiz The Best B.J. Boy B.J. Boy Pique em cena de novela Sempre vão se impressionar Atividade pra nunca virar saudade Se tem baile hoje me frio Vou com a camisa do Brasil A tente que pique que já está Que eu tô na proteção do homem E aqui nós nunca se esconde Tu sabe eu vou te trombar Tô blindadão de fé de símbolo da Nike Que o baile aqui hoje rola até tarde Ela que vem querendo pretinho com mal tarde Rota um áudio Evolution B.J. Luiz The Best E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha cama os barcos vai dar Igual uma cavalona cê vai cavongar Vai cavongar E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha cama os barcos vai dar Igual uma cavalona cê vai cavongar Vai cavongar É que nós passa de 800 e ela fala Que presença que nós tá Menorzinho andando de peça E tem cena de novela Sempre vão se impressionar Atividade pra nunca virar saudade Se tem baile hoje me frio Vou com a camisa do Brasil Aquele pique que já está Que eu tô na proteção do homem Aqui nós nunca se esconde Tu sabe eu vou te trombar Tô blindadão de fé de símbolo da Nike Que o baile aqui hoje rola até tarde Ela que vem querendo pretinho com mal tarde No meu corpo eu vou querendo uma red com fai E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha cama os barcos vai dar Igual uma cavalona cê vai cavongar E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha cama os barcos vai dar Igual uma cavalona cê vai cavongar Vai cavongar Só existe um GBX Dois não Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Deu sete horas no ponteiro e eu mandei subir No alto da favela eu tu e elas vem até mim Pisadão de ouro na Nike Faltão Audio Evolution VJ Luiz The Best Carriba nos criantes pra trás do boné Ai se perfuma o ar e o conjunto é do jacaté Parar de volar no ar, entra o menino chave Contando os pacotes, chuvas que eu em cima da laje Festa de envolvido, pete na cita do draque Pisque a madeira de picante qualidade Só pai quadradinho O al vad gra Dori mil revolver O fax tá Só pai quadradinho O al vad gra Se tem churrasco aqui no morro eu tenho que tá bonito Manda eu piloto ir lá no shopping me ligar de vídeo Vai na Lacoste, compra tudo que eu mereço Depois pede a mim no endereço, busca gostosa que eu nem conheço Eu trapo o rico, trapo a laje, trapo a base aqui dos pais Acho que brotou, sente prazer, acho que não veio, vai sentir raio Vem Carol, vem com a Vivi, vem com a Bruna e com a Natasha E no colo do João da Inestão, sua bonita, já vem caro, vem com a Vivi Rodan on to Evolution, BJ, Luiz the Best Faça, 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 faça Faça, faça, faça Pedro Loto Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Eu não queria mais chegar ao fim, como assim? Amém, que estranho, coração em descompasso Minha bide que dá puder e agora deixa vir Evolution, BJ, Luiz the Best Eu tô na minha cama, acho que cedia a quantidade de piranha Tinha peito e bunda dando sopa na varanda Foi mó desmantelo, bagunçamos a vizinhança E as alianças que eu comprei pra nós trocar Dá raiva de lembrar, gastei quarenta e poucos caras Só de vingança, hoje eu vou empenhorar Tô gastando na lancha, cachaça, mulher e chá Quando olhar pra trás e ver que nós por nós já era Talvez se arrependa de ter me mandado embora Vai ser tarde demais voltar em outra atmosfera Falta o cartão na mesa, perdeu um cara da hora Vai no conselho das amigas, conselho de cu é pica Dizia ele não presta, mete o pé, amiga sai dessa Tirou de lixo, elas reciclam chapado de rapariga Vivendo desse lado com a minha vida inversa Minha vida era um quadro em branco pra você pintar Não bagunça todas as cores igual quando a criança aprende a desenhar Vida é feita pra ser leve e bem O amor não é complicado Suas atitudes mudam o seu futuro, mas não apaga o passar O amor verdadeiro te aceita feliz e livre Nem você nem eu amo, acho que fugiste Quer entrar no seu lugar hoje em alguma vádia No lugar do seu perfume, uma garrafa vazia No lugar dos elogios, faço minha poesia No lugar dos seus chinelos, sutiãs de cálcio Tive que me relembrar de alguma velha mania Vou começar a piranha, abandonar outro dia Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar, não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar, não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Te amava demais Mas você não deu valor Agora tanto faz Coração, a paixão acabou E te digo tem mais Te confesso que guardei rancor E te digo tem mais Jogo zero na putaria Decidi amar a fantasia E uma princesa e uma vadia Mentira tinha perna curta Eu já sabia Não há bunda grande Que um dia nela eu cairia Olha como você tá mudada Me devolve as Guti, Luívi, Chanel e Prada Mentiu quando falava que me amava Quer dizer que a nossa história não valeu de nada Jogou a aliança na minha cara Montou um malcatelo que eu tava na revoada Surtado no perdido quase a madrugada Temei o besteira e eu aqui cê não notava Talvez se arrependa da mancada De mandar eu embora na fase que eu mais te amava Só vá Me acostumei com o sabor da black Com o red e o jack e o gato Eu bebi e eu fomei No pinho com os moleques Sajete Me acostumei Com o sabor do black Com o red e o jack e o gato Eu bebi e eu fomei No pinho com os moleques Sajete Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar não sentir o seu cheiro Eu te vi se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar não sentir o seu cheiro Eu te vi se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Sempre fui sozinho Não tem madrinha nem padre É que eu tô solto pelo mundo desde o dia que eu nasci O caminho da liberdade foi o que eu escolhi pra mim Não farei uma diferença se eu terminar sozinho Bebo todo dia, fumo todo dia, transo todo dia Minha vida é agitada A madrugada é minha companhia E elas sabem bem que o cabelo não vale nada E se aprende que amor é só de mais menor Se lembre que a vida é uma só E sublime daqueles que querem ter o pior Mas entende que Deus quer ser o melhor Nasci pra ser sozinho Coração vagabundo Tem um futuro lindo Quadro e branco pra você pintar Não bagunça todas as cores Igual quando a criança aprende a desenhar Vida é feita pra ser deve bem O amor não é complicado Suas atitudes mudam o seu futuro Mas não apagou o passado Não bagunça todas as cores Fram tudo oLive Gente a sabor e lá Descer na bunda e vai E tole é pra testar a minha paz Fora da realidade Disse para mim que que é a intimidade No meio do baile é vários acontecimentos Eu to acostumado aproveitar cada momento Ela pede, cotas com as minhas vontades Tudo que eu queria era te ver no baile Mas vem dançar pra mim que hoje eu tô querendo Sobe no meu fode e vai desenvolvendo Aroma de festa com perfume caro Cheiro de uísque, maconha e tabaco O peito na cortina, tanta luminosidade Já que é nove da manhã e eu não tô cansado Mostra aí sua capacidade De pedir pra mim um sexo selvagem De fazer comigo aquela sacanagem De brigar transando pra trepar, fazendo as pazes Nossa, já que eu tenho que levar pra casa E já não sei quanto tempo Faz, shake essa booty like Descer na booty vai, e tudo é pra testar a minha paz Mandra que eu tô querendo te levar Pra casa, e já não sei quanto tempo Faz, shake essa booty like Descer na booty vai, e tudo é pra testar a minha paz Morena do batom, gosto de cereja E como ela beija, fazendo mandra que se apaixona Ela bola e fuma uns beck Ela se diverte, sabendo que só vai se aproximar Se é ideal, pela frente Ela é inteligente, e não quer mais viver à toa Ela usa o Gucci Fendi E é independente E na cama é uma leoa Confuna e pede mais, gosta demais e quer sentar pra mim Ela sabe o que faz e satisfaz E transa com jeitinho E o tempo passa e vou à toa E não vou moda Eu sou diverso de lá e não vai embora Eu tô querendo te levar Pra casa, e já não sei quanto tempo Faz, shake essa booty like Descer na booty vai, e tudo é pra testar a minha paz Mandra que eu tô querendo te levar Pra casa, e já não sei quanto tempo Faz, shake essa booty like Descer na booty vai, e tudo é pra testar a minha paz Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube O seu canal de música no YouTube O seu canal de música no YouTube A apoio da música no YouTube EuッИm no YouTube Ó支 Tchau, tchau. 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 Tchau.